Item 2, processos 48.521.2016-96 e 32.58.2016-29. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária periódica da SEB e Distribuição SA, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Só um segundo, senhores, o meu Explorer travou aqui. Deixa eu só abrir de novo. Então, o contrato de concessão de distribuição nº 66, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Energética de Brasília, a SEB Distribuição, estabelece a data de 26 de outubro de 2016 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis à 4ª revisão são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo de revisão tarifária e da estrutura tarifária, e já contemplam a alteração do módulo 2, aprovadas em abril de 2015. No dia 13 de julho, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à SEB Distribuição e ao seu Conselho de Consumidores. A concessionária e o Conselho participaram de reunião na sede desta agência, em 20 de julho, para apresentação da plena de cálculo da revisão com os dados disponíveis até a data. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, por meio da nota técnica nº 109, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da SEB Distribuição, para o período de 2017 a 2021. Já as informações relativas ao cálculo das perdas taxas regulatórias foram informadas pela SRD por meio do memorando nº 289, e quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, por meio do memorando nº 363. Por fim, a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante nota técnica nº 251, submeteu à diretoria colegiada a proposta de abertura da revisão tarifária da SEB. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. A revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende, portanto, o cálculo de reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário, se calculado para a SEB Distribuição, nos termos a serem submetidos à audiência pública, conduzirá a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,37%, sendo 3,83% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de um efeito de 1,39% negativo para os consumidores conectados em baixa tensão. A diferença entre os efeitos médios dos grupos de alta tensão e baixa tensão tem relação com os itens de custos que estão sofrendo alterações. O principal efeito se deve à nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários, em razão do recálculo da estrutura vertical tarifária. A nota técnica analisa detalhadamente esse efeito. O gráfico 1, já aqui no parágrafo 15, apresenta os principais itens de custos que contribuem para o efeito médio. Então, a gente tem um destaque aqui de encargos setoriais caindo. O custo da aquisição de energia subiu um pouquinho, da distribuição também, mas os principais efeitos são exatamente os efeitos financeiros. Em relação ao reposicionamento tarifário, este consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. A tabela 2 apresenta a variação entre os itens de custos reconhecidos nas tarifas vigentes e os estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita da concessionária. Então, aquela tabela já bem tradicional, que mostra a variação dos encargos setoriais, do custo de transmissão, do custo de aquisição de energia e os principais componentes financeiros. Dando aqui o resultado final, médio, de 0,37%. Então, o reposicionamento econômico é de 1,25, ele é composto de uma redução de 1,62 na parcela A e do incremento da parcela B de 2,87. Em relação à parcela A, esta compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definição de ação específica, as atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica, inclusive a geração própria. Nesta parcela, sobressão é a redução dos custos dos encargos, os quais impactaram no reposicionamento tarifário com 2,89 pontos percentuais. Esses encargos destacam-se a cota de CDE ao uso, paga por todos os agentes que atendem aos consumidores finais cativos e livres no sistema delegado nacional. A cota definida para a SEB impactou na revisão em 5,60% negativo e também merece ênfase à elevação da previsão de gastos com o encargo de energia de reserva, que foi de 2,14%, em virtude do início do Piro Suprimento, do 15º Leilão de Energia de Reserva. Ressalta-se ainda o impacto do custo da compra de energia de 1,20%. Pontos percentuais. Tal resultado decorre da elevação dos custos unitários de contratos de energia distribuidor, em especial os contratos bilaterais, que representam 27% da despesa de energia, bem como das usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas, de garantia física e de energia e potência, objeto do Leilão 12, de 2015, que no último processo tarifário teve um repasse alterado de R$ 37,27 por megawatt e hora em média para R$ 60, refletindo o preço teto resultante das receitas estabelecidas no edital referente a cada usina. Esses efeitos positivos foram compensados em parte pela compra da energia de Itaipu, que era valorizada em dólar, que tem caído, em razão também da própria tarifa nominal em dólar, que caiu de R$ 38,00 para R$ 25,00 por kWh mês. E o gráfico 2 ilustra o efeito da modalidade de aquisição de energia. Então aqui cada um dos contratos, seu efeito positivo e negativo. A tabela 3 apresenta a variação da compra de energia, aqui em números, com os montantes. Com relação às perdas da distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é a da comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória das perdas é estabelecido como regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. No caso da SEB, propõe-se que seja adotada como ponto de partida a meta ou limite de 7,5% sobre o mercado de baixa tensão medido, que quando ajustado para o valor faturado, resulta em 7,16% sobre o mercado de baixa tensão faturado. Nesse caso, não há trajetória de redução porque o ponto de partida já é considerado de referência para empresas do porte e da distribuidora. No que tange aqui às perdas técnicas, essas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado como percentual da energia injetada e o valor de perdas técnicas calculado segundo o módulo 7 do Prodício foi informado pela Superintendência de Regulação da Distribuição no percentual de 6,87% da energia injetada. Em relação à parcela B, que são os custos que são administrados pela distribuidora, é objeto no qual se opera a metodologia de revisão tarifária, propriamente dito, e essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anual do ativo. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi 16,9% em decorrência da atualização dessa parcela de custos pelo índice de GPM, descontado o fator X e o crescimento acumulado de mercado desde a última revisão. A respeito da remuneração de capital, já no parágrafo 35, houve um aumento de 27,10% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou impacto nas tarifas de 1,09%. A situação advém da majoração da base líquida em 30,25% desde o terceiro ciclo de revisão, em razão do elevado volume de investimentos realizado neste período, que foi da ordem de R$ 630 milhões, segundo o laudo de avaliações da base de remuneração. Também houve um aumento do custo ponderado de capital regulatório, o OC, que passou de 7,5 para 8,09. E do início da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos e obrigações especiais, também contribuíram para o aumento observado na remuneração do capital. Referente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 9,21% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou em 0,23 pontos percentuais. E a situação provei de um aumento da base bruta, combinado com a redução da taxa de depreciação de 3,84% para 3,67%. Em relação agora aos componentes financeiros, a tabela 4 resume cada um desses componentes e alguns financeiros considerados na atual etapa de abertura da audiência pública, em especial o da CVA, em processamento e de repartes, formos de contratação e expulsão de energia, foram informados pela própria concessionária e somente serão validados pela ANEL após a realização da audiência pública. Então aqui é importante destacar que alguns desses itens, inclusive esse é o espírito da audiência pública, devem ser alterados e esse valor hoje informado, ele é preliminar. O componente financeiro mais expressivo considerado nessa proposta foi o diferimento tarifário, referente ao saldo remanescente da receita reduzida do reajuste de 2014, que nesse processo está sendo totalmente revertido em favor da SEB e distribuição. Ainda merece destaque a inclusão nesse processo tarifário do componente de compensação financeira, resultante de acordos bilaterais entre a distribuidora de energia e geradora, signatários de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, conforme previsto na resolução normativa 711. Isso é pelo que eu recordo aqui de cabeça, é o primeiro reajuste, a revisão, em que a gente considera já o reflexo da 711, um dos remédios introduzidos pela ANEL para a questão da sobrecontratação atual. Então, neste caso, contribuiu para uma redução de quase um milhão de reais na tarifa da SEB. Em relação ao fator X, dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária, que é o de produtividade e o de trajetória eficiente dos custos, que é o PD e o T. O componente PD objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade no distribuidor em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. E esse fator foi definido para esta revisão, na audiência pública, com a proposta de 1,22%. E o componente T foi fixado como sendo menos 1,09%, e ele busca estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios eficientes. Ainda precisa definir o fator X, o fator X é definido em cada ciclo de reajuste. E aí, como vai ter a revisão também, envolve essa etapa. Para essa audiência pública, se propõe o ajuste de fator X, seja de 0,13%. Agora a gente vem para aqueles gráficos, o gráfico 3 e 4, que mostram os componentes de custo da tarifa de energia elétrica, sem tributos e contributos. Então, sem tributo, o custo de transmissão da SEB representa 3,3% da tarifa. Aqui são de energia 50%, a distribuição 21% e os encargos setoriais 25%. E se introduzindo tributos, como isso representa o 25,7% do valor pago pelos consumidores. Então, o custo da distribuição passa a ser 15,4%, da energia 37,5%, os encargos setoriais 19% e a transmissão somente 2,4%. O gráfico 5 mostra a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos, em comparação com a variação da inflação do IGP-M e do IPCA. Então, a gente mostra que nesse ciclo tem uma inflexão na curva bastante interessante e ela volta a se situar abaixo da evolução dos índices de inflação, dando uma tarifa também um pouco abaixo da média nacional, da ordem que a tarifa da SEB de 430,75% se prevalecer a proposta colocada em audiência pública. Aos cálculos do limite para os indicadores de qualidade da concessionária, ele é obtido conforme a metodologia aprovada pelo módulo 8.2 do Prodist. O gráfico 6 apresenta o histórico de apuração e os limites globais propostos de DEC e FEC para a SEB de distribuição em relação aos limites globais propostos para 2017 a 2021 e a redução média anual de 4,92% no DEC, de 6,57% no FEC. Então, a gente está partindo aqui de um DEC limite de 10,09% para chegar lá em 2021 em 7,58% e no caso do FEC de 8,56% em 2016 para chegar em 2021 em 5,73%. Para até o ano de 2015 a gente vê os valores apurados, a SEB tem violado os limites, mas tem estabelecido desde 2012 uma trajetória decrescente. Os gráficos 7 e 8 fazem uma análise comparativa dos limites para outras concessionárias da região, então você tem a SEB distribuição nas barras, então os limites dela são de fato inferiores aos praticados para as demais concessionárias, tanto no DEC quanto no FEC. E tem aqui a tabela 5 com as compensações efetuadas pela SEB, exatamente pela violação desses limites. A gente verifica que os valores de compensações, em números de compensações, têm ficado relativamente constantes em 14 e 15, abaixo dos patamares de 12 e 13. Agora em valores, o ano de 2015 se iguala bastante ao ano de 2012. Então, diante do exposto que consta nos dois processos, no 48500-000021-2016-96 e no 48500-003258-2016-29, voto pela instalação de audiência pública no período de 10 de agosto a 12 de setembro de 2016, com uma reunião presencial em Brasília no dia 25 de agosto, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária da SEB distribuição. E definição dos limites dos indicadores de DEC e FEC, dos conjuntos das unidades consumidoras da distribuidora, de 2017 a 2021, é o voto. Em discussão? Aqui chama a atenção só a qualidade do serviço prestado pela concessionária. A gente observa aqui do gráfico 6, do voto de água, abaixo do parágrafo 50, o que não é, digamos assim, comum entre os processos aqui deliberados. Geralmente, na média Brasil, há transgressão do DEC. E na SEB a gente identifica essa transgressão em um volume elevado. Por exemplo, no ano de 2015, o limite regulatório é de 10,51 horas, enquanto a porada é de 15,50 ao longo do ano. Está bem acima do valor tolerado regulatoriamente. Mas na SEB o que chama a atenção é a transgressão do FEC, o que não é comum nas concessionárias. Na média Brasil, há sempre a transgressão do DEC. Está sendo feito um esforço grande, até o plano do resultado, elegendo as 16 piores concessionárias, onde estamos fazendo um trabalho mais intenso. Agora na SEB também há transgressão no FEC. E a transgressão do FEC recorrente. A gente observa que desde 2012, a concessionária já pratica a transgressão no FEC, o que deve implicar iniciativas para até acompanhar e exigir a melhoria da qualidade do serviço prestado aqui no Distrito Federal. Só um comentário adicional nesse que o diretor André destaca. É sabido, de longa data, que teve um determinado período que a SEB descuidou do nível de investimento que deveria ser feito. Isso tem uma consequência mais direta realmente no FEC. E dá para notar que no período de 2011, 2012, houve uma piora substancial, tanto no DEC como no FEC, em 2012, no FEC de maneira especial. Chegou ao auge do apurado. Mas, também olhando pelo lado positivo, houve um comportamento, a partir de 2013, de uma melhoria bem sustentada. A não ser 2015, em relação ao 2014, que mais ou menos estabilizou os dois. Mas, assim, conhecimento também da ANEL, de conhecimento da ANEL, que ela recuperou esse nível de investimento e isso está refletindo numa melhoria da qualidade. Então, acho que a trajetória aponta na direção de ela recuperar essa questão da qualidade que, em grande medida, lá em 2012, ela piorou 2011, 2012, de maneira importante. Mas, ainda transgredindo, como foi destacado tanto o DEC como o FEC. Mas, eu acho que a trajetória agora estabelecida, pelo menos pelo nível de investimento que ela tem feito, e eu acho que isso vai ter refletido na melhoria do FEC e também, de alguma maneira, no DEC, a não ser o último ano, que não seguiu essa melhoria. Bem, aqui também, o processo, como destacou o relator, é a abertura da audiência pública. Evidentemente, no curso da audiência, vai ser refinada aí algumas informações, isso pode impactar no índice, mas é um índice que é próximo de zero, zero vírgula trinta e sete média, mas, podendo variar um pouco em função do fechamento, que está alinhado com outros processos. Quer dizer, aqui não é uma redução tarifária, até porque também é revisão, mas é um índice bem abaixo do índice de inflação, tanto é que o gráfico lá que destacou o Tiago, ele abaixo, ultrapassa aquela trajetória dos índices de inflação IPCA e IGPM, para ficar na variação acumulada, abaixo desses índices que medem a inflação. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, pela instauração de audiência pública, no período de 10 de agosto a 12 de setembro de 2016, com reunião presencial em Brasília, no dia 25 de agosto, visando obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da quarta revisão tarifária da SEB e distribuição, e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o horizonte 2017 a 2021. Próximo item.